Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Perfeito. E só uma dúvida aí que eu tenho também, já que a gente entrou. Eu achei que você fosse falar outras coisas, mas você falou características pessoais, né? Sim. Como arrogância, avareza e tal. Então, por exemplo, tá uma questão. A gente sabe que existem pessoas muito ricas que são pessoas muito ruins, né? Pessoas que são péssimas. Tem um porquê, ou, por exemplo, no planejamento pré-espírito, né? Pré-vida. Alguém falou, ó, a gente vai planejar essa vida, vamos ver o que você vai fazer com muito dinheiro. Se você vai ser uma pessoa boa ou ruim. E ela, pelo livre-arbítrio dela, escolhe ser ruim, vamos, escolhe, entre aspas. E aí, ela vai arcar com essas consequências. Por que tem gente que é ruim e é rica? Por que ela, parece que ela tá ganhando um bônus até por ser ruim. Sim, aí que tá. Onde entra perante a espiritualidade a regência das outras vidas. Então, hoje ela é milionária ou trilhardária, mas é ruim, mesquinha, não serve ninguém. Nega tudo pra todo mundo. Provavelmente, se a gente for buscar uma regressão diante desse espírito, ele tem históricos lá atrás. Certo. Automaticamente foi o excesso da doação, o trabalho da doação errada e o saco sem fundo que chamamos. Então, é uma pessoa que lá em outras vidas, trabalhou em função do dinheiro, teve muito dinheiro. Mas, em compensação, teve os graus da exploração, do roubo, da trapassada. Tudo de ruim aconteceu com aquela pessoa. Então, tudo que tinha pra acontecer com aquela pessoa lá em outras vidas, em relação ao dinheiro, ocorreu. Nesta vida, ela veio novamente com o pote de ouro, porém, sem confiar mais em ninguém. Aí, também é um caso que ela vai ter que preparar esse espírito. Esse espírito, ele vai ter que trabalhar novamente pra uma nova evolução. Por quê? No dia de hoje, por mais que você esteja com o dinheiro, você não vai poder ter a ruindade e nem a mesquinharia. Então, a escolinha dele, o aprendizado desse espírito, por mais que ele tenha vindo pra resgatar algum caminho e trabalhar, desta vez, de uma forma sábia em suas doações, seria assim, não dar pérolas aos porcos, né? Também, ele tem que entender que nessa reencarnação, essa atual, é uma vivência nova. Então, onde ele tem que ser lapidado também. Por quê? Por mais que você fale, a pessoa é rica, mas é ruim. Nossa, como essa pessoa é ruim e tem tanto dinheiro? Provavelmente, 90% dessas pessoas sofrem na velhice. Então, são pessoas que o dinheiro não vai pagar, não vai comprar. Então, você pode ver que há muitas pessoas que sofrem 15, 16 anos numa cama e tem todo o dinheiro do mundo. Então, são pessoas que têm muito poder aquisitivo, mas que naquele momento ali, não dá pra entender. Com tanto dinheiro, esse homem penalizando nessa cama, desencarnando. Eu já vi pessoas, eu presenteei pessoas ricas, milionárias, se acabar numa cama. Quando você olha assim, a parte aqui já não tem mais, essa parte do corpo já não tinha mais. As costas, entrava dentro do quarto aquele odor. Já a pessoa estava desencarnando em vida. Então, eu já tive essa vivência, pessoalmente. Por quê? É uma pessoa que ela também, por mais que ela tenha reencarnado com a ruindade e com a riqueza. E por mais que em vidas passadas ela teve, né? Todo momento de roubo, negatividade. Ela também volta a reencarnar, mas também pra um aprendizado. Tanto de dar valor ao dinheiro, como também de ter a sabedoria de conviver com as outras pessoas. Muitos confundem e acabam desviando o caminho pro lado negativo. Aonde frisa o que você falou. Nossa, tenho dinheiro, mas sou ruim, não sirvo ninguém. Então, infelizmente, na hora do acordo eu concordei. Mas quando cheguei aqui, vou fazer do meu jeito. Agora eu vou ser um milionário rico. Não, eu vou ser um milionário ruim, né? Não vou fazer nada, não vou cuidar de ninguém, não vou servir ninguém. Aí, o que que acontece? A cobrança vem novamente, mas de uma maneira cruel. Que é a maneira, que é a cobrança de uma velhice numa cama. Vamos por aí. Os 70% de pessoas que sofrem na cama são de resgates. Chamamos de desencarnes em vida. Perfeito. Então, você que tá aí, cara. Você já tem aí um mapa da mina aí. E pelo menos, se você ficar rico, não seja tudo isso. E às vezes tem a gente que não é rica e é, né? Gente que não é rica e é arrogante, é avarenta. Ah, e essas características, isso impede também elas de prosperar, né? Muito. Aí, o que que acontece? Aí já é um outro caso. Esse caso, a pessoa, vamos dizer assim, que não tem pra fazer nada, né? Não tem o felfó pra fazer nada. E tá ali, na arrogância, na prepotência. Uma boa roupa, se veste, se fantasia, tudo. E ali, numa boa maquiagem. Essa pessoa, na verdade, ela já é também uma ligação de vidas passadas, aonde teve muito, veio nessa, na humildade, né? Na pobreza, pra poder evoluir o lado da evolução, que é ter a humildade, a evolução pelo dinheiro. Mas é uma pessoa que caiu como pobre pra aprender e não vai aprender nada. Sim. Pelo contrário, vai acabar auto-se destruindo. Porque não vai querer melhorar, não vai querer ceder, ter mais humildade. As pessoas acham que ser humilde é ser pobre. Ou ser humilde é deixar os outros fazer você de trouxa. Não. A humildade é você ter tudo, mas ao mesmo tempo, não importa. Não tem necessidade de você dizer quem você é, ou quem você foi, ou o que você tem. Então, nesse sentido. E essas pessoas, quando reencarnam pobre e se vestem a máscara da riqueza, são pessoas pobres de espírito. É a verdadeira pobreza, são essas pessoas. São os verdadeiros pobres. Entre esse, um pobre de dinheiro, esse é o verdadeiro pobre. Porque é o pobre de alma. Aonde vende uma imagem que não tem. E auto-se engana, auto-se sabota. Então, o tempo que ele tá auto-se sabotando, auto-se enganando, ele tá impedindo ele mesmo de ter essa evolução de prosperidade. Então, ele tá perdendo tempo com coisas fútil, sendo que o universo tá ensinando outros aprendizados. Como chegar num pote de ouro. Perfeito. Humberto, você quer seguir daqui? Voltamos pras perguntas. Olha, eu acho que a gente pode reforçar a explicação pro pessoal que tá chegando agora. Certo. Que dobrou, até... Chegou mais gente. Sextuplicou. Como é que chama? Seis vezes aumentou o público aqui desde que a gente começou. É. Sextuplicou. Sextuplicou. Com certeza é isso aí, hein? Sextuplicou. 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 Sextuplicou.